Eu quero agradecer, agradecer, dizer obrigada sim Eu quero agradecer, agradecer, só quero dizer obrigada Obrigada mamãe por ser tão boazinha e ser muito legal com sua filhinha Obrigada a ela e ao Ollie por sempre brincarem felizes comigo Eu quero agradecer, agradecer, dizer obrigada sim Eu quero agradecer, agradecer, só quero dizer obrigada Obrigada ao Chase e Lois por serem meus amigos Quando estamos juntos é muito divertido Obrigada bebê Max por suas careças Obrigada ao Buster por nos levar para passear Eu quero agradecer, agradecer, dizer obrigada sim Eu quero agradecer, agradecer, só quero dizer obrigada Nem sempre estou feliz, mas tudo bem Porque sempre estou aqui para me ajudar a sorrir Eu quero agradecer, agradecer, dizer obrigada sim Eu quero agradecer, agradecer, só quero dizer obrigada Eu quero agradecer, 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 online e feliz